Olá, boa noite. Estamos de volta com a última edição de hoje do repórter NBR e as notícias do governo federal. Um avião da Força Aérea Brasileira decolou hoje de Boa Vista, em Roraima, carregando sonhos e esperança de um futuro melhor. É a segunda etapa do processo de interiorização dos imigrantes venezuelanos. A repórter Gabriela Noroé também embarcou nesse voo até Manaus e fala das expectativas de quem veio para o Brasil e das estratégias do governo para que todos consigam se sentir em casa, do lado de cada fronteira. Quem vê os sorrisos dessas famílias desembarcando em Manaus nem imagina o caminho difícil que esses venezuelanos tiveram que percorrer para chegar aqui. Mas para entender melhor essa história, que começa com uma grande crise na Venezuela, vamos voltar um pouco no tempo. Se tivesse uma boa administração, não estivéssemos aqui no Brasil, porque venhamos para o Brasil a procurar uma melhor qualidade de vida para nossos filhos, a educação, a alimentação, a saúde. Sem comida, sem emprego, Rosa viu no Brasil a solução. Veio com os filhos e o marido para a Boa Vista, capital de Roraima. Assim como ela, entre 2017 e 2018, mais 48 mil entraram no território brasileiro pela fronteira em Pacaraima, segundo a Polícia Federal. Até abril foram feitos mais de 24 mil pedidos de refúgio, mais de 8 mil pedidos de residência e quase 10 mil agendamentos para atendimento. Roraima sempre contou com um número significativo de imigrantes, pela circunstância de estar junto à fronteira com dois países, Venezuela e Guiana. Sendo que o número de imigrantes venezuelanos, realmente, desde 2016, cresceu de forma significativa. Preocupado com o agravamento da situação em Roraima, por conta do aumento da entrada de venezuelanos no Brasil, o governo federal organizou uma força-tarefa, articulando 16 órgãos e agências da Organização das Nações Unidas. A primeira iniciativa foi tomar providência para o acolhimento. Ficando prontos nossos abrigos agora em mais de uma semana, a gente vai estar fazendo essa manobra. Com a desocupação da praça e alguns remanescentes em um ou outro prédio que eles estejam ocupando, nós vamos estar estabilizados. Passa pelo acolhimento, recepção dos venezuelanos. Mas qual é o final dessa missão? É trazer a normalidade para o nosso território, para o nosso estado de Roraima. E os imigrantes também encontraram o centro para resolver diversos problemas burocráticos. O centro é coordenado pela Agência da ONU para Refugiados e fica localizado aqui na Universidade Federal de Roraima. Por dia, mais de 200 venezuelanos buscam serviços ofertados como assistência jurídica e social. E desde março está em curso a estratégia de interiorização dos imigrantes que desejem encontrar trabalho e permanecer no país. Os primeiros grupos, com 256 pessoas, seguiram para Cuiabá e São Paulo. Agora, mais 233 venezuelanos desembarcaram em São Paulo e Manaus. É voluntário, a pessoa vai se ela quiser. Então é feito um trabalho de sensibilização. O que é uma interiorização? Quais são os abrigos? Quais são as cidades que vão acolher? Quais são as condições do abrigo? Porque eles não conhecem o Brasil, então eles precisam saber onde ficam as cidades, quais são as condições, clima, oportunidade de trabalho, o que a ONU pode fazer por eles e o que o governo federal vai fazer por eles. Em Manaus, os imigrantes venezuelanos foram levados para três abrigos mantidos pela Igreja Católica. Só aqui, na casa de acolhida Santa Catarina de Sena, foram recebidos 126 refugiados. Esse prédio, que havia sido uma escola para crianças, mas estava abandonado, foi reformado para receber as famílias. E é esse acolhimento em Manaus que fez Sulimar trocar as lágrimas pelo sorriso. Ela, que saiu da Venezuela por não ter o que comer, chegou a passar três dias dormindo na rua com as filhas e o marido em Boa Vista. No novo abrigo, sonha com um futuro melhor. E agora uma notícia importante para quem vai fazer o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. As inscrições começam na próxima segunda-feira, dia 7 de maio, vão até o dia 18 e devem ser feitas pela internet. Já o pagamento da taxa, no valor de R$ 82,00, vai até o dia 23 de maio. As provas vão ser realizadas em 4 e 11 de novembro. O período para solicitar a isenção da taxa de inscrição e de justificar a ausência na edição passada, terminou no último dia 15 de abril. Ao todo, mais de 3,8 milhões de brasileiros solicitaram o direito de não pagar a taxa de inscrição. Escolas, órgãos públicos e jornalistas podem concorrer a uma premiação sobre educação fiscal. O principal objetivo é incentivar a discussão sobre a importância social dos impostos e o acompanhamento dos gastos públicos. As inscrições já estão abertas. O Prêmio Nacional de Educação Fiscal vai premiar sete vencedores, três escolas, dois órgãos públicos, como universidades ou prefeituras, e dois jornalistas. A ideia é mostrar à população a importância de valorizar os recursos, de combater a sua negação fiscal e também de acompanhar como é gasto o dinheiro público. Ao todo, serão R$ 43 mil em premiações. As inscrições estão abertas até o dia 13 de julho pelo site premioeducaçãofiscal.org.br. De Brasília, Márcia Fernandes. E daqui a pouco você acompanha aqui pela NBR a entrevista exclusiva que o presidente Michel Temer concedeu aos veículos da empresa Brasil de Comunicação, a EBC. Durante quase uma hora, o presidente respondeu a perguntas dos jornalistas da casa sobre assuntos como economia, política, atuação do governo na área social. O presidente falou ainda sobre as reformas realizadas e o cenário político em ano eleitoral. Temer destacou ainda que o diálogo e o enfrentamento a problemas estruturais são a marca do seu governo. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma ótima noite para você. Aproveite bem o seu fim de semana e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Aproveite bem o seu fim de semana.